Gente, olha isso aqui que eu vou jogar, gente. Eu tô ficando doida. Olha isso! Meu Deus, vamos logo. Tô botando normalzinho, normal, porque senão vai rápido. Eu não sei o que é pra fazer. Ai, eu vou aumentar aqui, que eu não tô vendo nada. Deixa eu ver um pouquinho. Ai, ai, abaixa, abaixa. Ai, quero ver o que é baixinho aqui. Tem uma câmera ali. Como é que faz? Como é que faz isso? Ai, eu vou ficar quietinha aqui. Eu vou ficar aqui pra sempre. Será que ela tá falando? Ai, ela tá falando. Ai, meu Deus. Ah, tinha uma letra aqui. Tinha uma letra aqui embaixo, tava em inglês. Vou ficar só olhando em inglês. Ai, meu Deus. Ai, ela tá falando aqui, ó. Tá na letra aqui, ó. Eu não vou sair daqui. Olha lá, eu acho que quando o coração tá batendo muito, o coração desse negócio aqui, ó. Acho que é porque ela tá chegando. Porque eu acho que ela... Ai. Eu vi o negócio mexendo aqui. Será que eu saio daqui? Não, eu tô com muito medo, gente. Por que que eu tô jogando isso? Eu tô tentando ligar a câmera aqui, não tá indo. Por que que ela tá ligando? Por que que ela tá ligando? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, cachidinho. Ninguém tá me vendo. O que é aquilo? O que é isso? Porque ela tá ligando aqui, ó. Eu abri a porta ali. Arre! Socorro! Não tô conseguindo me ver. Arre! 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 Esse jogo é muito louco, meu Deus, eu estou correndo aqui, eu não vou parar, eu estou preso na porta, já sei, eu lembrei, ela escuta meus passos, eu vou ficar agachada, a peraça está batendo muito, eu devia ter fechado a porta, como eu sou inteligente, vou andando assim, olha só, ela falou ali alguma coisa, não sei, na inglesa não tem nada, você não vai me achar não, eu estou aqui andando agachadinha, você nunca vai me mover, ai, ela ali, que susto, eu pensei que ela estava aqui, o coração está batendo, eu pensei que ela não ia me ver, quando eu estava agachada, ela estava lá na sala, como que eu consigo jogar isso? Ah, ela tinha me acertado, agora eu estou com 60 de vida, eu estava com 100, ela tirou tudo, estão também me dando facada? Ah, dá para ver meu pezinho, quer dizer, minha mãozinha, eu não sei o que ela está falando, eu não sei o que ela está falando, gente, estava em inglês ali, eu não entendo em inglês, eu não vou abrir porta, eu não vou abrir nada, para não chamar a atenção dela, E agora? Ela pode estar ali, ela pode estar ali na estrada, não tem saída, já sei, você nunca vai encontrar, você nunca vai encontrar, tá? Eu devia estar quietinha no meu canto, mas eu não consigo, vou ficar aqui, ó, eu queria tanto abrir uma porta para mim ficar escondida, mas ela vai me ouvir, olha o que ela está ali, está aqui escondida, deixa eu ver como é que eu vou abrir, hum, o meu sonho aqui, ó, que susto, ela me viu, tá muito alto, eu não estou, eu não estou escondida, é, eu não estou, eu não estou, como é que fala? Eu não estou, ah, deixa eu falar, não consigo mais sair daqui, ela falou alguma coisa? Não consigo sair daqui, não consigo, estou presa aqui, é como que a gente não, eu acho que ela me viu, eu acho que ela me viu, você nunca vai me achar, eu estou ouvindo, eu ouvi um negócio, ela deve estar por aí me procurando, eu estou ouvindo, eu não consigo mais sair daqui, eu queria estar embora, está escuro ali, está me dando nervoso, eu estou ouvindo ela, ela não está mais falando, eu não consigo ficar aqui, eu consigo ficar muito, o que ela falou? Eu queria saber muito o que ela falou, mas esses barulhos, isso é barulho assim, hum, hum, eu quero sair daqui, mas eu não consigo, estou presa, hum, eu estou ouvindo barulho, hum, eu estou ouvindo barulho, hum, hum, estou vendo aqui minhas pernas, hum, eu queria tanto sair daqui, eu não consigo, eu não consigo mexer minhas pernas, eu quero muito sair daqui, ai, sim, 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 eu queria ver o rosto do boneco, será que ela está chegando perto? eu não sei como é que, como é que faz, será que o coração bateu no dele ali, é porque, porque a bici está chegando perto? ai, eu não consigo sair daqui, meu Deus do céu, hum, hum, eu estou ouvindo um passo aqui, deixa eu ver, hum, 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 que tem isso, mas ia ser legal, olha eu falar, ah, não sei, não sei o que eu vou falar, eu ia gritar aqui, para ver se ela me engole, hum, não vai me engole, hum, opa, ela falou alguma coisa, ela falou isso, que? ela deve estar por aqui, ai meu Deus, ela deve estar por aqui, hum, estou olhando tudo, estou olhando tudo, estou olhando ali, ó, tem que olhar atrás de mim também, imagina ela aqui atrás de mim, hum, o que que é isso? hum, será que ela falou que quer matar? eu não sei o que que ela falou, mas eu, mas eu sei que, hum, acho que ela falou que eu vou matar, é isso mesmo, acho que é, posso tomar passe, não sei o que ela falou, não sei, não sei, acho que ela falou isso, ela deve estar por aqui, ai meu Deus, eu quero muito isso daqui, acho que é um e-capotinho, um e-capotinho, peixe, 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 não vou comer algum lugar, Andando assim, gente Ela nunca vai saber mais Tá De uma travada Ela fica aqui, ó Agora eu acho que eu me quis Que beijinho, ela não ouvi a gente Opa O que ela falou? Ela sempre fala a mesma coisa Aí dessa música Será que ela me viu? Vou ficar aqui, ó Bem agachadinha Olha a mãozinha Ela tá me procurando Me caçando por aí Mas ela não vai me achar Agora eu só vou ficar aqui pra sempre Eu não sei o que é pra fazer Não sei Ai Eu tô ouvindo os passos dela Eu tô ouvindo ela É sério Eu tô ouvindo um negócio assim O que é isso? Eu não tô entendendo nada O que ela fala Por que é que fica só a música? Por que é que fica só a música? Por que é que ela fica só a música? Eu tô aqui, ó Eu tô aqui Eu tô aqui, ó Eu quero muito sair daqui Chato, hein? Eu quero muito sair daqui Porque é muito, muito, muito Fica sangrando aqui Aqui eu tô segura Eu posso ficar aqui, ó Quer dizer, eu não posso ficar ainda na vida toda aqui, né? Ela com certeza vai me achar Será que ela tá por perto? Como é que faz pra saber se ela tá longe ou tá perto? Eu não sei Deixa eu não É a musiquinha que tem uns negocinhos Que essa música aí Essa música que tá aqui Ela tá fazendo barulho E eu tô pensando que é a Que é a boneca Eu tô aqui Tô aqui esperando Eu só vi ela uma vez Eu tô aqui Eu tô aqui O que é que ela falou? Onde ela tá? Sei lá Eu quero ir pra cá Ai, que chato Ai, que chato Ela caiu Eu medo de sair daqui Mas não consigo mexer Como que ela vai encontrar? Se eu tô sempre andando agachado Ela nunca vai encontrar Esse jogo é muito assustador Esse jogo é muito assustador Ai, fecha Por que que eu fui fazer isso? Eu sou doida Eu não tô aqui não, tá? Eu tô aqui não sei Eu não sei onde eu tô Não sei Por que que eu fui abrir a porta Por que que eu fui abrir a porta? Que burrice Ai, eu pensei que se eu abrisse a porta Só pra fechá-la depois Eu tô tentando chamar a atenção dela Por que que eu tô fazendo Meu Deus Só falta eu abrir essa porta Que susto esse troço aqui na minha frente Ela nunca vai me achar Ai, meu Deus Esse troço aqui na minha frente Eu tô me tendo nervoso Por isso que ela aparece até ela aí na minha frente Aí ela tá perguntando assim Onde ela tá? Onde ela tá? Tô até fora do jogo, sabe? Eu acho que eu oujo essa música Tá parecendo um espaço dentro aqui Não é ela Não sei se não é ela Meu Deus Meu Deus Que chato Eu quero ir embora Meu Deus Eu não quero ir mais Será que ela tá falando em inglês Ou é só a letra aqui? Nossa, eu acho que eu estou Oi? Tá aí? Tô aqui não, tá? Tô com muito medo Eu vou ficar só aqui Só aqui que eu vou ficar Eu queria sair daqui Vou dançar aqui Vou ficar dançando Acho que eu vou terminar o vídeo assim, gente Eu não consigo sair daqui Tô presa aqui pra sempre Vou fazer o vídeo aqui dançando Fazer esse negócio de dançar Tchau, gente Tchau Tchau